Salve, Senhor, Rei da Terra, Médico da Umbanda, Senhor da cura de todos os males do corpo e da alma, Pai da riqueza e da bem-aventurança, em Ti deposito minhas dores, as minhas amarguras, rogando-Te as bênçãos da saúde, paz e prosperidade. Que a Vossa bênção, Senhor, paralise toda e qualquer negatividade que pretenda adoecer a minha vida e os meus caminhos. Amado Pai, eu vos peço que semeie dentro de mim as sementes da vida verdadeira, para que eu me comporte como filho de Deus e compreenda a presença divina em mim e nos meus semelhantes. Peço o vosso amparo, curador, meu Pai. Meu Pai, o Mulu, cure minhas doenças espirituais que impedem minha evolução. Vós, que sois o amparador dos espíritos caídos nas trevas da ignorância. Por favor, Senhor, me ampare e me guie com vossos braços fortes de protetor da vida. Senhor da Terra, abençoe o chão que piso e me sustente para trilhar caminhos retos, caminhos iluminados da criação. Cure-me de meus egoísmos, vaidades, ignorância, rancores, das minhas mágoas, das tristezas. Ajude-me a ter mais compaixão, mais alegria, mais confiança, mais fé, mais amor, mais tolerância e paciência. Meu Senhor, para que eu viva em harmonia com todos que me cercam, cura meu lar, cura o lar dos meus familiares e que todas as doenças materiais e espirituais que rodeiam eles sejam sanadas. Faz-me filho do bom caminho. Me ter disposição para triunfar na luta da sobrevivência e para a evolução espiritual. Faz-me digno de merecer todos os dias as vossas bênçãos, a vossa luz e a vossa misericórdia. Atotô, baluaê. Atotô, meu Pai. Atotô, balaê. guilt aqui. Obrigado.